Música Rico em paisagens naturais, o município tem iniciativas de preservação do meio ambiente. Um exemplo é o projeto Viva o Peixe Boi Marinho, desenvolvido na área de proteção ambiental da Barra do Mamanguape. Um dado curioso sobre Rio Tinto é que na zona urbana a gente encontra uma população de bichos preguiça que vive aqui, nas árvores da Praça João Pessoa, no centro da cidade. Música Eu converso agora com Thalma Grise, que é chefe da área de proteção ambiental da Barra do Rio Mamanguape. Thalma, como é realizado hoje esse trabalho de preservação da Mata Atlântica nessa região? Olha, nós temos fragmentos muito interessantes da Mata Atlântica nordestina, tanto na nossa unidade de conservação, que é a APA do Mamanguape, quanto na nossa unidade vizinha, que é a Rebil Guaribas. Então, hoje, através do nosso plano de manejo, nós criamos as zonas de conservação dos recursos naturais, que envolve tanto a Mata Atlântica em si, quanto floresta arbustiva, arbórea, e como os compartimentos dela também, como a restinga, o manguezal, as lagoas associadas. Então, a gente faz um trabalho de proteger, como zona de conservação, e de também manejar essas áreas com trabalhos de pesquisa e também com os animais que ocorrem nelas. Aqui em Rio Tinto, eu tenho um dado curioso, que tem uma população de preguiças que entra em contato com a população aqui nas áreas urbanas. Como foi que essa espécie chegou à área urbana de Rio Tinto? Bom, o município de Rio Tinto era um grande engenho, que era chamado Engenho da Preguiça, porque ele está dentro do vale, circundado pela floresta atlântica, pela Mata Atlântica. Então, havia muita Mata Atlântica aqui no município de Rio Tinto, dentro desse engenho da preguiça. Então, já havia muita preguiça em ambiente natural. No entanto, essa praça foi formada com espécies de árvores que não são nossas, são espécies estrangeiras. E esses animais foram colocados nessas árvores há muitos anos, desde a época do Engenho da Preguiça, e se acostumaram a se alimentar dessa figueira, dessa espécie exótica. Então, eles foram colocados e estão até hoje aqui. Por isso que a gente lança o projeto Preguiças Urbanas por conta desses animais. Esse contato das preguiças com a população coloca em risco a preservação da espécie? Olha, a gente já observou mudanças de comportamento, tanto com estagiários da universidade, com a professora que é especialista em preguiças, quanto com minha estagiária que está trabalhando também. Então, a preguiça tem determinados comportamentos. Por exemplo, urinar e defecar. Ela normalmente desce da árvore, vai para a base do caule e urina e defeca. Mas, ela estava fazendo isso aqui normalmente, é um ambiente urbano, quando ela descia, as pessoas colocavam ela de volta na árvore. Ela descia novamente e colocavam ela de volta na árvore. Então, já se observou, inclusive, tem isso, está registrado, que elas estão defecando e urinando dependuradas nos galhos. Então, já houve uma mudança de comportamento. Também, às vezes, elas tombam, elas caem, briga entre machos, elas caem. E as pessoas querem ajudar e jogam água gelada no animal. Então, é um animal que nem bebe água, quanto mais receber água gelada. Então, isso também é um fator que não é negativo. Mas, diante de tudo isso, as pessoas gostam, o município gosta dessas preguiças, as pessoas também estão acostumadas com elas. E o município desenvolve o turismo de observação. Então, vem muita gente observar esses animais aqui na praça. E quais são hoje as iniciativas de preservação da fauna e flora locais? Aqui na Unidade de Conservação, a gente tem o projeto Peixe Boi Marinho, que é bastante antigo, da década de 80. Esse projeto agora que a gente está lançando, que é o projeto Perguiças Urbanas. E com relação ao projeto Peixe Boi Marinho, que é o mais antigo, a gente vem manejando esses animais há muito tempo, monitorando. Tanto os animais da fauna nativa, que a gente chama de selvagens, quanto os animais que são reintroduzidos. Então, encalha muito filhote. O encalhe de adulto é muito raro. Então, esses filhotes se encalham e a gente tenta devolver para a mãe, que é a reintrodução imediata. Se não consegue, a gente tem que levar para Itamaracá, que tem o centro de mamíferos aquáticos, onde eles são cuidados. E quando eles são adultos jovens, de mais ou menos 200 quilos, os 12 metros e meio, eles são reintroduzidos novamente aqui. E começa o trabalho de monitoramento diário. Eles são marcados e esses animais são monitorados sempre para ver o comportamento. se eles se adaptam ou não ao local de onde eles vieram, quando eram filhotes. A gente está também com o trabalho da Fundação Mamíferos Aquáticos, que é o projeto Vivo ao Peixe Boi Marinho. Eles entraram na nossa unidade de conservação através do sistema de autorização de pesquisa, que é o CISBIO, e estão desenvolvendo, já faz um ano e meio que eles estão desenvolvendo também. Então, tudo com monitoramento. Eles trabalham também com qualidade da água, a nossa qualidade da água aqui, dos rios. É qualidade do banco de algas, nos quais os animais se alimentam, dentre outras atividades, inclusive a educação ambiental. Legal. Sobre a educação ambiental, você, enquanto pesquisadora, mas também enquanto cidadã, como é que você percebe a população? Existe essa consciência ambiental da população de Rio Tinto quanto a essa importância da preservação? Com relação ao peixe boi marinho, a gente pode dizer hoje que 100% da população de Rio Tinto, principalmente o pessoal que vive na região litorânea, está bem conscientizado. Eles não caçam mais, eles não agridem mais os animais. Eles só fazem uma coisa, eles querem tocar. Ah, está com fome, vamos dar água, vamos dar comida. A primeira coisa que fazem, não, a gente precisa alimentar. Não precisa alimentar. O animal está na natureza, ele está bem. Eles são um pouco mansos com os humanos, porque se acostumaram com o manejo que a gente fez desde pequenininho. Mas não deve tocar, não deve alimentar. Com relação às preguiças, eu noto um carinho muito grande das pessoas com relação a elas. Eu não vi, o tempo que eu estou aqui, já faz oito anos, ninguém maltratando esses animais. Tentam ajudar também. Como eu falei, jogam água no animal, não deve jogar, não faça isso. Então, a gente, nesse projeto agora, preguiças urbanas, a gente vai trabalhar também com a educação ambiental. Tanto nas escolas, quanto com as pessoas, os comerciantes que estão aqui, os transeuntes, as pessoas que usam, os moradores em geral. Um projeto concebido por estudantes indígenas, através da Universidade Federal da Paraíba, mantém viva a memória cultural deste povo. O PET Indígena, Programa de Educação Tutorial, Potiguara, na Universidade da Paraíba, no Campus 4, ele surgiu pela necessidade de fazer com que outros estudantes indígenas pudessem ingressar na universidade e permanecer dentro do espaço acadêmico, reafirmando a sua cultura, a sua identidade e auxiliando para que outros novos estudantes pudessem também ingressar e dar continuidade aos seus estudos de nível superior. Então, o nosso trabalho, a princípio, era focado só no cursinho pré-vestibular, através do qual nós preparávamos os estudantes a fazerem o Enem e, a partir do ingresso deles, passando no Enem, eles entravam na universidade e a nossa continuidade do trabalho era fazer com que os alunos pudessem reconhecer a sua identidade, sem vergonha, vencendo a todo tipo de preconceito, e fazer um canal entre a universidade e as aldeias, onde a gente ia buscando os conhecimentos com os troncos velhos, que nós chamamos os anciãos, e dar continuidade à nossa cultura com os troncos novos, que era a juventude, que estava chegando aí com todo o gás, para dar continuidade a muitas das atividades e rituais, língua, canções, artesanato, pinturas, a tudo que é a servo da nossa cultura no nosso município. Então, a partir dessas atividades, muitos indígenas puderam se autoafirmar, não só dentro da aldeia, mas em qualquer espaço que chegasse, para que pudessem reconhecer e mostrar que o índio ainda permanece vivo, resistindo com a sua cultura, com todo o seu conhecimento, que é vasto, que é rico, dentro do espaço acadêmico. E a nossa realidade é a seguinte, a gente se deporou muitas vezes com professores que estavam atuando dentro do território potiguara e não identificavam, não reconheciam esses indígenas dentro da academia. E desconheciam muitas vezes o porquê de ir pintado, o porquê de faltar em algumas aulas. E foi um processo de muita resistência, ainda é, mas hoje é muito mais fácil para quem está chegando do que para aqueles que iniciaram essa luta dentro da universidade. Os principais objetivos do PET indígena, além de fazer com que o universitário permaneça dentro da academia, é fazer com que o indígena reconheça sua identidade, valorize a sua cultura e busque a sabedoria, é faça essa ponte entre o conhecimento dos anciãos e o conhecimento da academia. E juntos possamos fazer essa ponte que pode transformar os dias atuais. É importante o curso, o projeto para o nosso município, porque é a partir dele que muitos hoje se autoafirmam. Podem chegar onde quer que sejam e dizer, eu sou indígena potiguara, eu estou pintado por esse motivo. Eu uso o maracá porque tem uma razão. Por que eu uso o meu saiote? Por que eu uso um penacho? Então tudo isso tem um significado para o nosso povo. E foi a partir do PET indígena que nós universitários sentimos esse apoio para poder divulgar, poder fazer com que outros parentes não tivessem receio algum de dizer que eram indígenas aonde quer que estivessem. Eu não posso dizer que sou indígena apenas para ganhar um benefício. Eu tenho que dizer que sou indígena para dar continuidade à minha cultura. Para que meus filhos, meus netos, meus outros parentes possam dizer também, eu sou indígena e vou fazer algo em prol da minha cultura, da minha comunidade. Sem precisar que ninguém me obrigue a fazer isso. Mas fazer por prazer, porque eu pertenço a esse povo, porque tudo que eu faço tem um significado e faz bem para mim e para o outro que está ao meu lado. No próximo bloco, você vai conhecer a tradicional queima da Lapinha de Jaraguá. Tchau, tchau.